Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Survive in the Aftermath. E eu dei uma adiantada aqui no jogo, porque senão fica muito tedioso, ficar toda hora vendo a mesma coisa. E aqui eu dei uma avançada já no jogo para melhorar a nossa situação. O que aconteceu? Teve um boom populacional aqui, tem 22 crianças, deixa eu ver se tem lugar na escola suficiente. Cadê as crianças daqui? Por que ninguém veio para cá? Aqui eu tenho 10 crianças, cadê as outras 10? O que está acontecendo com isso aqui? Eu tenho que fazer uma estação de reparo para reparar as construções e tudo mais. E eu não estou entendendo o que não está vindo criança para essa escola aqui. Essa escola está cheia. Essa escola está cheia, essa outra aqui. Tem espaço, tem professor, mas ninguém veio. Bom, ok. Aqui no mapa mundial eu dei aquela explorada, né? Bonita, eu perdi o meu... Opa, é isso que eu precisava, mais ciência. Perdi o meu explorador, meu lutador, mas eu encontrei outro. Encontrei mais dois, na verdade, uma cientista e um explorador. Assim, a gente está indo buscar mais ciência. A parte da pesquisa aqui, eu pesquisei no alimento, eu não precisei mais nada. Na produção, eu finalizei aqui mineração industrial. Agora eu posso remover o material que está inserido na terra, né? Aqui na colônia eu liberei as casas, né? Habitação confortável. Na segurança aqui, eu... Acho que o portão reforçado eu já tinha liberado, eu só não tinha construído, né? E aqui na exploração eu liberei negociação e exploração motorizada. Deixa eu ver aqui. Peraí, aqui. Vamos aqui no negociar aqui. Deixa eu ver o que tem pra gente aqui. Deixa eu ver. Vocês estão pedindo... Deixa eu ver. Eu tenho 269 de reputação. Eu posso comprar essas ferramentas. Eu estou sem ferramenta no momento e eu estou construindo a... Nossa, 16 dias. Demora. Demora. Mas eu preciso das ferramentas. Vou ter que comprar aqui, ó. Vou fazer uma troca aqui. Vou pegar umas ferramentas. O que mais? Por enquanto só, né? Por enquanto só. Tem uma pessoa só aqui trabalhando. Fiz quatro campos aqui, ó. Vou fazer mais um. Plantar trigo. O pessoal está plantando já aqui, ó. Tem bastante comida disponível. Esse armazém está cheio, hein? Eu dei prioridade aqui para construir essa... O extrator de metal. Tá? Os extratores subterrâneos... Eles têm uma característica interessante. Que é essa aqui, ó. Por exemplo. Cadê? Aqui, ó. O extrator de metal, por exemplo. Tá vendo? Você pode se enganar e achar que você só pode construir um. Em cima daqui do local aqui. Só que você consegue construir. Tá vendo, ó. Na beiradinha aqui você consegue construir, ó. Aí eu pus aqui para construir, ó. É... Dois no caso. Mas daria para fazer mais ainda. Eu consigo pegar aqui. Tá vendo, ó. Se eu destruir esse... O que é isso aqui? É a serraria. Acho que é... Acho que eu nem preciso da serraria. Mas por enquanto eu estou focado só em construir esses dois aqui, ó. Só que eu estou pegando... Deixa eu acelerar o jogo. Vamos dar uma olhada no especialista. E mandar esse tiozão para arrebentar aqui. Vamos ver. Ele está com 70 de vida. Eita. E agora ficou com... Ah, já tomou o dano já. Ok. 264 de ciência. O que eu faço com isso? Exploração não. Segurança... Reparos centralizados é interessante, né? Isso aqui por enquanto não tem muita importância. Produção já terminei. Alimento... Ok. É bom. Mas no momento eu acho que o mais importante para mim é que seriam os reparos centralizados. Que eu fico mais tranquilo com a parte de... De dano à estrutura. O pessoal está plantando aqui. Eu posso pôr mais gente. Mas eu quero mais carregadores. Eu tive um probleminha com o metal, né? Meu metal... Deu uma caída drástica aí. Eu estou consumindo 109. Só estou produzindo 112. Então eu preciso terminar logo ali a... A parte da extração de metal. E eu estou extraindo do resto do mapa o que tem para extrair. Inclusive está bem baixa a minha produção de cobre... De concreto, né? Vou colocar aqui. Eu estou estranhando que eles estão meio lerdo para trabalhar. Tipo... Já está disponível já? 40 de vida. Eita, nós. Tomou mais um dano. Toma 30, né? Então aqui ele toma 30 de dano. Beleza. Agora eu tenho ciência suficiente. É... O que é? Segurança, né? Reparo centralizado. Ok. Ele aguenta tomar dano mais uma vez lá ainda. Aí está vendo que está construindo as casas. Já para os colonos irem entrando. Tem 13 desabrigados. Porque teve um boom populacional, né? E eu não estou entendendo por que as crianças não vieram ocupar essa outra escola aqui. Será que é porque tem que reparar ela? Será que eles não ficam quando está... Falar nisso. Deixa eu fazer a construção de reparo. Eu não sei onde que é, mas eu acho que é aqui. Galpão de manutenção. É aqui mesmo. É... Isso aqui eu vou colocar aqui por enquanto. Porque eu estou mexendo no lado esquerdo lá, né? Aqui eu estou fazendo as ruas. Já está tudo no esquema. Aí, beleza. Galpão de manutenção. Deixa eu ver se eles vão fazer o reparo aqui. Depois que terminar... Se vai entrar os estudantes aqui. Vamos aguardar para ver. Beleza. Ele pode tomar ainda mais uma paulada aqui. E tomou. Eita, doeu, hein? Vamos colocar ele para voltar já para a base. Aí, beleza. Você está voltando para a base? Deveria estar. Sacar a vida só no osso. Você voltou para a base. E você está indo atrás de ciência aqui em algum lugar, né? Aqui, ó. Estou mandando ela aqui, ó. Tem 609 de ciência aqui. Ela é uma cientista. Eu já dei umas porradas já nesse cara. Ele está com 2 de vida só. Ele tem 10 de ataque, mas ele está com pouca vida. O tribunal. E você... Explora aqui. Beleza. Todo mundo zerado. Ok. Agora tem que esperar eles recuperarem a vida. Eles estão construindo as casas aqui na moralzinha. E eu estou com pressa de finalizar esses dois negócios aqui, ó. O concreto voltou a subir. A madeira está devagar. Estou pegando madeira aqui. Vamos pegar madeira aqui, ó. Só colocar o estoque perto que eles vão se virando conforme vai tendo gente disponível. As plantações agora estão em progresso. Então eu não preciso de ninguém aqui. Eu posso tirar o pessoal para ir carregar a coisa. Aguardando. E aguardando. E aqui está plantando. Vou colocar mais dois aqui para ir mais rápido. Depois eu tiro todo mundo. Tem mais uma reserva de plástico aqui. Está vendo? Pouca ferramenta. O pessoal fica um pouco mais lerdo, né? Então é por isso. Eu acho que é por isso. Explorar aqui. Ok, mais um campo de bandido. O que ele tem? Madeira. Você está indo para lá. Você está voltando para casa. Você também. E você está explorando. Beleza. Aqui eu fiz uma fileira de casas, né? Ah, tá. Eu tenho ferramentas agora. Eu vou colocar aqui os dois para produzir ferramenta. Prioridade alta. Os dois. Porque eu estou precisando de ferramenta. Eu estou fazendo roupas. Está vendo que eu tenho 70 roupas, ó. Eu estou produzindo 4 e consumindo 64. Eu tenho 70 guardadas porque eu tinha muita fibra. Aqui, ó. Eu tenho duas alfaiatarias produzindo aqui, ó. Na velocidade máxima. Está no esquema essas alfaiatarias. Agora eu vou começar a produzir ferramenta também. E aí o pessoal vai ficar mais... Mais tranquilo com as ferramentas, né? Tem muita gente ainda na rua. Tem 15, mas está diminuindo. Tinha 23, eu acho. Tinha sem teto. E agora nós temos 24 crianças. Aê, agora sim, ó. Preciso de mais uma escola, né? Preciso de mais uma escola. Essa parte aqui eu queria já começar a movimentar, já. Eu mandei fazer um estoque aqui. Um armazém geral. Vou botar mais uma escola aqui, ó. No meio das casas aqui. Deixa eu ver se cabe. A escola é aqui. Colocar aqui mesmo. Aí, beleza. Está produzindo ferramenta. Ok, agora está tudo certo. Só preciso trazer o material de volta para casa, né? Pesquisa aqui. Componentes. Você chegou em casa. Você já está de vida cheia. Ela tem 5 de combate. Mandar ela para cá, ó. Para dar um couro nesses bandidos aqui, ó. E essa aqui está chegando no ponto onde eu quero. Espero que ela não morra. Eu já perdi um já. E esse aqui está no osso também. Aí, beleza. Produção de ferramenta. Todo vapor. Produzindo duas por dia. Como é que está o consumo de ferramenta? 66. Ah, é outra epidemia, mano. Caramba, de novo. É a quarta epidemia seguida. Tenho bastante água. Comida está ok. A epidemia não afeta a comida, né? Acho que não afeta a comida. É só fazer os... As tendas médicas. Eu tenho que pesquisar o hospital. Uma. Duas. Três. E quatro está bom. Quatro. Com prioridade alta. Grandes negócios. Vamos ver o que esse cara tem. É, ele pedia batata, hein, mano. Não tinha batata. Eu trocava batata por doze ferramentas. Até parece que eu vou trocar cinquenta e uma por set kit médico. Está maluco? Ó. Sessenta e sete blocos por onze ferramentas. O que mais você tem? Sessenta e oito. Quarenta e um. Não precisa de comida. Nada feito. Vai dar um rolê para lá, maluco. Vamos acelerar a construção das tendas médicas. Estão construindo, na verdade. Não estou nem... Tenda médica e tenda médica. Ok. Vamos ver essa galera aqui que está disponível. Volta a base. Você não vai morrer para esses caras, não, né, mano? Aê, garota. E agora tem ciência para caramba aqui para eu pegar. Você vem para cá. E você vem para cá. Opa, não estou precisando de roupa. Se eu achasse ferramenta, eu pegava e voltava. Ferramenta seria interessante. Agora eu demorei demais para fazer ferramenta, né? Ok. Aqui é só aguardar. Deixa eu ver como é que está aqui a produção de sucata. 62, tem 62 ainda aqui. Eu tenho mais uma aqui em algum lugar. Tem que ficar de olho. Metal subterrâneo. Tinha mais uma aqui em algum lugar. Tem o remédio, né? Tenho bastante. Kit médico, ok. Só que kit médico é para ferimento, né? Não é para doença. Para doença é antibiótico. E para contaminação radioativa é cápsula de iodo. E você pesquisa aqui. Ok. Vai, filho. Você só precisa de duas viagens. Mas nem tomou dano. Ligeira demais. Cientista ela, tá? Ela pega muita ciência. Numa viagem só. Segurança. Centro médico, né? Hospital, mano. Vou ir para o hospital. Sobrou 300 ainda. Aqui eu não pego nada. Alimento. Proteínas alternativas. Eu preciso de energia para fazer proteínas alternativas. Plantação protegida. Eu também preciso de energia. Eu vou ir para a plantação protegida. E vou começar a investir agora na minha área de energia. Eu tenho 51 peças. E aqui eu fabrico mais peças. Mas eu preciso de muito metal para isso. Então eu preciso começar a focar logo nessa parte aí do metal. Tem gente na porta. Temos um especialista que não tem cinco e nada. Eu tenho um pesquisador já? Então não. Rejeitar. Já tenho cinco especialistas já. Tem uma galera sem teto aí. Ok, ok, ok. Libera todo mundo aqui. Beleza. Como é que estão meus especialistas? Já está curada. O que tem aqui em volta para eu pegar? Preciso pegar os carros, né, mano? Eu não fiz ainda o negócio do carro. Tá, vamos continuar pesquisando aqui. Você para cá. Mais um grupo de bandido. Você vai atacar aí. E você pega o resto de ciência que tem. Não vai tomar o dano não, né? É ligeira demais. Mas não tem dano aqui. Ah, tem sim. Tem 67% de risco. E você está cansado, mano. Vai descansar. Você está zoadaço. Tá com o pé na cova, mas aí. Tem da médica. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto custa o hospital. Precisa de componente. Plástico. Ah, não precisa de metal. Dá para fazer o hospital, pô. Caramba, se ele coubesse aqui, mano, ó. Mas não cabe. Botar o hospital aqui atrás dessas casas aqui. Vai. Tem bastante componente. Por isso que é bom farmar componente, ó. Tá vendo? Tem 118 agora guardado aqui, ó. Tem da médica. A médica só entrou na fase adulta. Então vai ajudar. Ok. Previsão de epidemia. Zero dias. E a gente põe essa galera toda para cuidar dos doentes. Continua explorando. Já a gente tem visão do mapa inteiro. Explora aqui. E você arrebenta. Vai. Quero ver. É ruim de briga, viu. Já que você está aí. Iodo. Iodo não. Antibiótico. Beleza. Todo mundo andou. Tá. Vamos ter que esperar passar a epidemia para finalizar o episódio, né. Ok. Tem da médica. Trabalha. 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 E trabalha. A água. Tá sossegadão, né. Tô com consumo de 106, mas produzo 131. Né. Comida também. Tô sossegado. Tenho 552. Caso eu precise colher. Não preciso no momento. Se eu não me engano. Realmente a minha produção de ferramenta tá muito baixa. O que que tem aqui? Vai, filha. Vai buscar conhecimento. Ok. Oito colonos infectados. Onze colonos sem teto. As casas estão quase prontas, hein. Tá indo rapidinho agora. Fazer adulta. E esse hospital? Falta o quê? Falta um tijolo. Olha como cura rápido. Muito rápido. Aguardando, aguardando, aguardando. E aguardando. Ó, 13 colonos. Pouco alimento. Não tem problema. A gente pode colher. A qualquer momento. Fazer isso aqui, ó. Colher agora. Colher agora. Colher agora. E colher agora. A gente pode pôr um em cada pra colher. Aí ele vai pegando na moralzinha. E o hospital. Status construção iniciada. Ok. Hospital pronto. Ah, sem energia, né. Mas já vai amanhecer. Nossegado. Pouco alimento, ok. Duas construções concluídas. Pouco alimento já visou. Sem energia. Vou fazer as turbinas. Eólica. Onze colonos sem teto. Vai amanhecer. Era pra ter amanhecido, né. Fazer aqui, ó. As turbinas, ó. Energia. Turbina eólica grande. São... Precisa de 20... Fazer a grande logo de uma vez. Já que eu comecei por aqui. Eu me tenho a grandona aqui logo. Vou colocar aqui na entrada mesmo. O cidadão aqui tá pronto pra briga, né. O que que tem aqui? Campo de bandidos. Vai, mas tem que ganhar nessa aí. Senão vai passar vergonha. Liberou aqui. Hum, metal, hein. Isso é bom. Eu vou botar ela pra arrebentar esse maluco aqui. Pegar o metal e já levar pra base. E esse aqui? O que que nós temos aqui? Ciência? Ah, eu não tinha visto o que aqui era ciência. E aqui? Componente. Ok. Hum, peças aqui. Ok, beleza. Vou colocar a prioridade alta aqui na construção da turbina. Sete colonos sem teto. Então as casas estão sendo construídas. É, eu só tô no problema que tá sendo a ferramenta mesmo. Ó, no caso eu precisava de mais tenda médica, hein. Tô conseguindo curar o pessoal, mas eu precisava de mais tenda médica. Porque eu já tô com uma população já muito alta já pra esse pouco de tenda médica que eu tenho. Estão colhendo aqui já, ó. Demora um pouquinho porque eu coloquei um só. Mas passou a epidemia. Fazer uma ala médica, né. Um local... Pra poder trabalhar. Isso aqui foi errado, né. Nossa, tá muito errado isso aqui. Deixa eu desconstruir isso aqui. Desconstruir isso aqui. Cancelar a construção. Olha, ficou muito errado agora que eu vi. Já tem a estrada de pedra já. Aí, agora sim. Energia. Turbina eólica grande. Pronto. Mais 60 logo de uma vez. Já que é pra fazer, faz... Pra arregaçar. E eu preciso depois... Eu não preciso fazer baterias agora, tá. Eu só vou fazer bateria caso venha uma tempestade eletromagnética. Ok. Vamos liberar esse povo das tendas médicas. Não, tem gente se tratando ainda aqui. Demolir esse aqui. Demolir esse aqui. Depois eu tenho que separar um lugar só pra fazer... A parte médica. Expor como ela tá sendo egoísta. Avisar sobre os perigos do mundo. Equipar a moça para a viagem e desejar ela boa sorte. Vai que vai. Mas eu volto. Me deu ainda um negócio aqui, ó. Deu bom. Tá, peraí. Aqui ainda tem gente se tratando. Quando terminar de se tratar, eu vou demolir esse aqui. Demolir esse aqui. Peraí. Tá faltando gente pra trabalhar. Prioridade alta aqui. Aguardando 94, 24... Isso aqui não era nem pra estar aqui, né? 89 dá pra esperar. Colher. Aqui e aqui. Colhando. Muita comida pra colher. Só tem dois pra carregar. Como é que tá a minha produção aqui de metal? Ok. Preciso pegar aquele metal lá que eu falei que ia pegar, né? Você explora aqui. Você explora aqui. Você... Pega esse metal. Mas você é mole, hein, mano? Ah, tinha mais metal aqui, ó. 36. E um carro. Eu tô vindo pra cá porque esse cara tem o quê? Ciência. Esse aqui tem componente, né? Tá. Vamos limpar aqui logo. Já foi melhor, hein, tio? Tranquilo, ó. Comida de boa. Deixar eles terminarem de colher. Depois que eles plantarem, eu tiro todo mundo. Colhando. 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 E colhando. Beleza. Esse ali é esse ponto pra ação. Eu fiz as pesquisas. Deixa eu dar uma diminuída aqui na velocidade. Porque senão a gente não consegue fazer nada e já libera ponto de novo do especialista. Aí, mano. Faz seu nome. Abre aqui. Mais componente. O que que tem aqui? Acabei de falar que ia pegar o metal aqui. Ok. E você... Continua a exploração. O que que tem aqui? Recursos. Mais recursos. Comida, né? Comida enlatada. Não precisa de comida. Continua a exploração. E você... Continua explorando também. Ó. Ciência aqui, ó. 496 de ciência. Ok. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente já coloca pra funcionar essas construções novas que apareceram. A gente vai estar com energia já de sobra, né? 60 de energia. 60 não, porque eu tô com menos 28, né? Eu tô com consumo já aqui. Ah, tá. Tá construído aqui, mas eu ainda não tenho a energia, né? Falta o ferro. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Aí, mas aí, beleza. No próximo episódio já vai estar tudo aqui funcionando. Já vou estar extraindo já aqui. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.